estrogonofe o brasileiro né o russo tá com nada não brasileiro de carne de preferência A Revolta de Atlas de Ayn Rand é um livro bem grande ele é bem complexo é sobre sistema econômico com romance uma história por trás bem atual apesar de ser um livro bem antigo então uma leitura aí para quem gosta desse cenário político um pouquinho mais assim é bem legal tem uma história também por tempo atrás a última série foi a maravilhosa Miss Maisel que é sobre uma mulher judia nos anos 60 que é comediante começou a fazer stand-up então muito muito legal a minha banda favorita é Metallica o meu maior ídolo fora do voleibol é Jesus Cristo eu gosto de bastante coisa mas acho que a minha preferida é ir para o parque com meu cachorro a viagem com certeza foi para Disney com minha esposa a gente voltou a ser criança por uma semana e isso foi incrível não tem preço